Bom, padre, hoje eu gostaria de entregar uma parte do nosso projeto que nós desenvolvemos no mês de outubro aqui, que foi o mês missionário, né, extraordinário das missões, junto com todos os catequizandos da Santíssima Trindade, que são 600 crianças, 640 crianças, nós desenvolvemos esse projeto para arrecadar dinheiro, né, para contribuir com essa escola que a gente almeja mesmo, que logo, logo esteja em construção, assim, bem, e aí também nós fizemos a contribuição com oração. Então, aqui estão muitas orações, muitas, tá? E eu tive o capricho de ler quase todas, e deu mais de duas mil, duzentas e poucas orações, e aí eu contei como um terço uma oração, uma dezena uma oração. Então, tem oração do coração, oração pelos missionários, pelas crianças das missões, pelas mães, enfim, para todo mundo que está envolvido nesse projeto. E eu gostaria de ler uma carta de uma catequizanda, que ela fez a oração dela destinada aos missionários, e ela chamou a eles de heróis. Eu não tenho palavra para distinguir seu amor pelos filhos de Deus e levar a palavra até os cantos mais isolados do mundo, deixando, assim, sua família por dois, três ou quatro anos. Escreva essa carta com o propósito de consolar seus corações e deixar claro que vocês são verdadeiros heróis. Durante duas semanas, e vou continuar, rezei por sua saúde, sua família, e que toda a sua angústia desapareça. Também rezei pelas pessoas que vão ajudar, e especialmente pelas crianças, que sejam guiadas pelas mãos de Deus. O dinheiro que ganhei de Dia das Crianças está indo para contribuir financeiramente, mesmo que seja pouco, a todos que ajudarmos. E se todos que ajudarmos, se torna uma boa quantia. Meus pais e todos os outros pais, os catequizandos, também contribuíram. E de agora em diante, nossa família não reclamará mais da vida, pois existem pessoas em condições muito piores. Infelizmente eu, com 12 anos, não posso contribuir além disso, pois como sou menor de idade, não posso ir até a África para ajudar outras pessoas. Porém, aqui no Brasil, eu rezo e vocês, logo mais na África, convertem os fieles. Agora nós aqui do Brasil, de todo o Paraná, Cidade de Arapongras, Igreja Santíssima Trindade, só temos que agradecer pelo seu ato de bondade, caridade e solidariedade. Sem outras intenções, além do amor ao próximo. É muito importante rezar pelos missionários, Porque a oração ultrapassa o espaço e o tempo, o oceano, os territórios. Então quando nós rezamos e rezamos em família, esta oração vai no mesmo instante, e os missionários estão a distante da família, às vezes por muito tempo. Nós vamos enviar para a África, para o maior número de missionários, a oração de vocês. Vamos também postar no site da CNBB, esse testemunho tão bonito de crianças que rezam pelas necessidades da igreja, especialmente pelas missões. Nossa gratidão aos catequistas da Diocese Apucarana, especialmente aqui da Paróquia Santíssima Trindade, com o padre João Osório, Valdir, toda a equipe de missões da Diocese. Uma Diocese que vive intensamente as missões, é uma Diocese viva, que tem alma viva. E vocês estão fazendo isso na Diocese. Os frutos serão colhidos no decorrer da história. Nossa gratidão imensa por tudo que fazem, contribuição, oração, abraçar a causa, acolher a causa missionária dentro e fora da Diocese. Que Deus continue a iluminar e a primeira missionária, Maria Santíssima, ilumine todos nós nesta caminhada tão bonita que é servir a igreja.